Sentimentos Tocha Faz um tempo que você me deixou Sofrendo com essa dor Olha um pouco para trás O quanto me magoou Eu feito culpa, acreditei De sofrer quem mais te amou Mais te amou Tua boca, o teu olhar O teu sorriso Disso sim que eu preciso Se te tenho do meu lado Me sinto num paraíso Volta logo Nunca mais Não sou mais feliz contigo Não consigo E onde estás Tu sem mim Encontrei um novo amor Que é fiel a mim Esse sim me dá valor E como fiz Já falei Sinto muito Acabou Acabou DJ Willian A mídia do momento Tua boca, o teu olhar O teu sorriso O teu sorriso Disso sim que eu preciso Se te tenho do meu lado Se te tenho do meu lado Esse sim Esse sim me dá valor E como fiz Já falei Sinto muito Acabou 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 E como fiz Já falei Sinto muito Acabou 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 Mas amor Eu e você Como a lua E o mar Tem que acontecer Tem que acontecer Se a gente se perder Eu não quero nem saber Esse amor tá no ar Tem que acontecer Tem que acontecer Nós dois Nós dois não tem E você Faz tão bem Faz tão bem Que eu tô querendo Te roubar um beijo E você é louco Por mim Quando a gente se encontra É assim Não tem fim Não tem fim Esse é o nosso desejo Quando a noite chegar Vou pegar você Se prepara Que hoje eu quero fazer Só pra te enlouquecer Só pra te enlouquecer Quando a noite chegar Vou pegar você Se prepara Que hoje eu quero fazer Só pra te enlouquecer Só pra satisfazer Meu ego DJ Ui é A mídia do momento Sentimento Pode parecer clichê Mas amor eu e você Como a lua e o mar Tem que acontecer Tem que acontecer Se a gente se perder Eu não quero nem saber Esse amor tá no ar Tem que acontecer E vai acontecer Então vem Que igual nós dois não tem E você faz tão bem Faz tão bem Que eu tô querendo Te roubar um beijo E você é doida por mim Quando a gente se encontra É assim Não tem fim Não tem fim Esse é o nosso desejo Quando a noite chegar Vou pegar você Se prepara Que hoje eu quero fazer Só pra te enlouquecer Só pra te enlouquecer Quando a noite chegar Vou pegar você Se prepara Que hoje eu quero fazer Só pra te enlouquecer Só pra te enlouquecer Só pra te enlouquecer Só pra te enlouquecer Meu ego Eu vou te enlouquecer Tô tão envolvido Nos olhos escuros No cabelo lindo Qual foi o feitiço Que jogou em mim Fiz daquele jeito E fiquei assim Foi Sentando gostoso Subindo com jeito Me pedindo Tapa pro chão no cabelo Foi sempre escuro Foi só loucura Nossa transa Foi absurda Eu cramei Nos teus olhos No teu jeito No teu corpo No teu beijo Tô sentando gostoso É tão gostoso É tão gostoso Eu cramei Nos teus olhos No teu jeito No teu corpo No teu beijo Tô sentando gostoso É tão gostoso É tão gostoso E desse jeito eu fico louco Louco, 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 louco Desse jeito eu te deixo louco Louco, 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 louco Na cama a gente pega o fogo DJ William, a mídia do momento Minha menina, tô tão envolvido Nos olhos escuros, no cabelo lindo Foi o feitiço que jogou em mim Fiz daquele jeito e fiquei assim Foi, sentando gostoso, subindo com jeito Me pedindo tapa, puxou no cabelo Foi sempre escuro, foi só loucura Nossa transa foi absurda Eu gramei nos teus olhos No teu jeito, no teu corpo No teu beijo, tô sentando gostoso É tão gostoso É tão gostoso Eu gramei nos teus olhos No teu jeito, no teu corpo No teu beijo, tô sentando gostoso É tão gostoso É tão gostoso E desse jeito eu fico louco Louco, 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 louco Desse jeito eu te deixo louco Louco, 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 louco E desse jeito eu fico louco DJ William, a mídia do momento Desse jeito eu te deixo louco Louco, 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 louco E na cama a gente paga fogo Por que não me atendeu Quando você tava com seus amigos Mais de seis ligações Brincou comigo Chego em casa fingindo que nada aconteceu Me disse, estou mentindo Me enviaram uma foto sua E essa do seu lado não sou eu Olha na minha cara e me disse Estava me traindo Otária Olha pra mim Ver se eu sou otária Chegou tão tarde Me deixou em casa Deve tá achando que eu sou Otária Otária Olha pra mim Ver se eu sou otária Chegou tão tarde Me deixou em casa Deve tá achando que eu sou Otária Sentimento DJ William, a mídia do momento Por que não me atendeu Quando você tava com seus amigos Mais de seis ligações Chegou comigo Chegou comigo Chegou em casa fingindo que nada aconteceu Me disse, estou mentindo Me enviaram uma foto sua E essa do seu lado E essa do seu lado não sou eu Olha na minha cara e me disse Estava me traindo Otária Olha pra mim Ver se eu sou otária Chegou tão tarde Me deixou em casa Deve tá achando que eu sou Otária Otária Olha pra mim Ver se eu sou otária Chegou tão tarde Me deixou em casa Deve tá achando que eu sou Otária Por que não me atendeu DJ William, a mídia do momento Ai que delícia quer te ver de pouca roupa Ai que delícia quer beijar a sua boca Ai que delícia quer te ver embriagada e suada De amor De amor Fecha a janela, tranca a porta e liga o abajur Sou sua sombra na parede com seu corpo nu Encernação de excitação É um tesão Te verá sim Tudo pra mim Amor Joga o vinho todo no seu corpo Chama pra eu ir tirando aos poucos Som ligado baixo Lá no fundo Faz você dançar Me joga contra a porta do banheiro Pega e bagunça o meu cabelo Fala sussurrando em meu ouvido Que vai fazer amor comigo Sentimento de santos Fecha a janela Fecha a janela, tranca a porta e liga o abajur Sou sua sombra na parede com seu corpo nu Encernação de excitação É um tesão Te verá sim Tudo pra mim Amor Amor Joga o vinho todo no seu corpo Chama pra eu ir tirando aos poucos Som ligado baixo Lá no fundo Faz você dançar Me joga contra a porta do banheiro Pega e bagunça o meu cabelo Fala sussurrando em meu ouvido Que vai fazer amor comigo Sentimento Sentimento E o anivital Sei que você deve estar com ela agora Sei que faz amor pensando em mim Sei que a saudade bate na sua porta Mas foi você quem escolheu assim Não nasce pra ser a outra Não mereço ser feita de trouxa Não me anço Eu prefiro se enganar com ela Agora não venha falar que me ama Que tá com saudade da gente na cama Que vai deixar ela por mim Eu sei que não vai É papo furado É mentira Tu não me merece Só me dá meu beijo E já que não vai Esquece o meu toque O meu cheiro Prazer de me amar O sabor do meu beijo Eu sei que não vai É papo furado É mentira Tu não me merece Só me dá meu beijo E já que não vai Esquece o meu toque O meu cheiro O prazer de me amar O sabor do meu beijo DJ William A mídia do momento Sei que você deve estar com ela agora Sei que faz amor pensando em mim Sei que a saudade bate na sua porta Mas foi você quem escolheu Não nasce pra ser a outra Não mereço ser feita de trouxa Não me asso Eu prefiro se enganar com ela Agora não venha falar que me ama Que tá com saudade da gente na cama Que vai deixar ela por mim Eu sei que não vai Eu sei que não vai É papo furado É mentira Tu não me merece Só me dá minha vida Eu sei que não vai Esquece o meu toque O meu cheiro Prazer de me amar O sabor do meu beijo Eu sei que não vai É papo furado É mentira Tu não me merece Só me dá minha vida Eu sei que não vai Esquece o meu toque O meu cheiro Prazer de me amar O sabor do meu beijo Eu sei que não vai É papo furado É mentira Tu não me merece Só me dá minha vida E já que não vai Esquece o meu toque O meu cheiro Prazer de me amar O sabor do meu beijo Sentimentos DJ William A mídia do momento Por favor me diz Onde foi que eu errei Eu sempre fiz tudo certo Com você jogo aberto Como vacilei O que atinge você Ele já existia Eu te falei a verdade Isso não é novidade Você já sabia Mesmo sabendo Resolvi apostar no amor Enganei achando Que iria ser feliz E agora como vou fazer Pra conviver com a dor Me diz Te peço uma chance Não dá, não dá mais Te juro ser Melhor que antes Não acabe o nosso romance Estou com você Mas é nele que eu penso E esse é o motivo Do clima estar tenso Me desculpa se você É água que mata a minha sede Eu sei que você não tem culpa Estou com você Mas é nele que eu penso E esse é o motivo Do clima estar tenso Me desculpa se você Não é água que mata a minha sede Eu sei que você não tem culpa Mas o problema é que você não é ele Por favor me diz Onde foi que eu errei Eu sempre fiz tudo certo Com você jogo aberto Como vacilei É que antes de você Ele já existia Eu te falei a verdade Isso não é novidade Você já sabia Mesmo sabendo Resolvi apostar no amor Enganei achando Que iria ser feliz E agora como vou fazer Pra conviver com a dor Me diz Te peço uma chance Não dá, não dá mais Te juro ser Melhor que antes Não acabe o nosso romance Estou com você Mas é nele que eu penso E esse é o motivo Do clima estar tenso Me desculpa se você Não é água que mata a minha sede Eu sei que você Não tem culpa Estou com você Mas é nele que eu penso E esse é o motivo Do clima estar tenso Me desculpa se você Não é água que mata a minha sede Eu sei que você Não tem culpa Mas o problema é que você Não é ele DJ William A mídia do momento Me deixou aqui partir o que aconteceu No meu celular deixou a mensagem E adeus O que aconteceu por que tá me deixando assim Já esqueceu de mim Já esqueceu de mim Pense bem no que você vai fazer Quem hoje ri amanhã chora Tente não esquecer O que eu te fiz pra me deixar Sem dar uma explicação Se até ontem era eu o dono do seu coração Se tem outro pode me dizer Seja madura Pare de esconder Pois sempre te amei Cuidei da gente E você me dá um fora Assim tão de repente Me explica Me diz o que aconteceu Me explica Será que o culpador fui eu Me diga como foi capaz De sumir do nada Sem dar explicação Não quero que tu volte Só quero entender essa situação Sentimentos 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 Me deixou aqui partir o que aconteceu No meu celular deixou a mensagem de Deus O que aconteceu por que tá me deixando assim Já esqueceu de mim Já esqueceu de mim Pense bem no que você vai fazer Quem hoje ri amanhã chora Tente não esquecer O que eu te fiz pra me deixar Sem dar uma explicação Se até ontem era eu a dona do seu coração Se tem outra pode me dizer Seja madura Pare de esconder Porque sempre te amei Cuidei da gente E você me dá um fora Assim tão de repente Me explica Me diz o que aconteceu Me explica Será que a culpa da fui eu Me diga como foi capaz De sumir do nada Sem dar explicação Não quero que tu volte Só quero entender essa situação Me explica Me explica Me diz o que aconteceu Me explica Será que a culpa da fui eu Me diga como foi capaz De sumir do nada Sem dar explicação Não quero que tu volte Só quero entender essa situação Me diz o que aconteceu Me explica Será que a culpa da fui eu Me diga como foi capaz De sumir do nada Sem dar explicação Não quero que tu volte Só quero entender essa situação Sentimento Sentimento E o maluco Mentir pra você Eu não queria te trair Me envolvi Me aproximei Deixei acontecer Fácil demais Colocar o outro em meu lugar Mas diz pra mim Se eu não te dei O que ela te dá Eu sei não tem desculpa Foi uma loucura Acho que posso me arrepender Me perdoa por favor Eu não quero te perder Me diz por que é perdão Você não tem noção De tudo que eu fiz por você Não levou a sério Nossa relação Vê se tenta me esquecer É adeus Pai eu não te quero Mas dói demais Se eu beber Eu sei que vai passar Sou solteira feliz Sou solteira feliz Não me diz adeus Não me diz adeus Sei que quem errou Fui eu Mas não vai Quero ter você aqui Não foi o que eu quis Não foi o que eu quis DJ William A mídia do momento Eu sei não tem desculpa Foi uma loucura Acho que posso me arrepender Me perdoa por favor Eu não quero te perder Me diz por que é perdão Me diz por que é perdão Você não tem noção De tudo que eu fiz por você Não levou a sério Nossa relação Vê se tenta me esquecer É adeus Pai eu não te quero Mas dói demais Se eu beber Eu sei que vai passar Sou solteira feliz Sou solteira feliz Não me diz adeus Não me diz adeus Sei que quem errou Foi eu Mas não vai Quero ter você aqui Não foi o que eu quis Não foi o que eu quis É adeus Pai eu não te quero Mas dói demais Se eu beber Eu sei que vai passar Sou solteira feliz Sou solteira feliz Não me diz adeus Sei que quem errou Foi eu Mas não vai Quero ter você aqui Não foi o que eu quis Não foi o que eu quis Olha o que perdi Olha o que perdi Olha o que perdeu Olha o que perdeu Olha o que perdeu Ei, você ainda não percebeu Depois do que aconteceu Não sobrou ninguém Agora é só você e eu Só vi Já Nem pego o passaporte Você me leva pra qualquer lugar Sem hora pra voltar Nosso amor ninguém supera Seu contado é uma novela O que é nosso é luz Se faltar a luz A gente vai jantar a luz de velas Você me traz sorte É o meu talismã Sonho com você Quero ter você Todas as manhãs DJ William A mídia do momento Quando os boletos Quando os boletos vem ficamos sem o puto Mas se a gente tem amor a gente tá no lucro Um bregão eu e você é pra gente se envolver E passar a noite toda aqui dançando junto Você é a coisa mais perfeita Feita nesse mundo É complicada e perfeitinha Tipo Raimund É assim Dias de lutas e dias de glória Só os loucos sabem O que a gente faz em um segundo Nosso amor ninguém supera O seu contado é uma novela O que é nosso é luz Se faltar a luz A gente vai jantar a luz de velas Você me traz sorte É o meu talismã Sonho com você Quero ter você Todas as manhãs Você me traz sorte É o meu talismã Sonho com você Quero ter você Todas as manhãs Você me traz sorte É o meu talismã Sonho com você Quero ter você Todas as manhãs Você me traz sorte É o meu talismã Sonho com você Quero ter você Todas as manhãs Sentimentos 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 O costume que virou saudade Acordar e não ouvir mais uma mensagem Isso foi ficando indiferente A distância foi matando a gente E o melhor é cada um seguir em frente Receio que está com outro alguém Alguém que certamente te faz bem Tão bem que fez você mudar assim da água pro vinho Por que não foi um homem e me contou Merece o prêmio de melhor a cor E eu como uma boba acreditei nesse joguinho Posso sofrer com uma louca Mas eu vou te esquecer daqui pra frente Pensei que você era diferente Pensei que você era diferente E quando bate a saudade Se esqueça que já existiu a gente Não cansa de bancar o inocente Pensei que você era diferente DJ William A mídia do momento Receio que está com outro alguém Alguém que certamente te faz bem Tão bem que fez você mudar assim da água pro vinho Por que não foi um homem e me contou Merece o prêmio de melhor a cor E eu como uma boba acreditei nesse joguinho Posso sofrer com uma louca Mas eu vou te esquecer daqui pra frente Pensei que você era diferente Pensei que você era diferente E quando bate a saudade Se esqueça que já existiu a gente Não cansa de bancar o inocente Pensei que você era diferente Hoje vou por um fim Pois decidi que vou te esquecer Até as suas redes sociais eu excluí Pra não ter que te ver Suas fotos com ela ainda te chamando de amor O quanto machucou Arrependida estou Ter acreditado nessas suas palavras Já faz um mês Já faz um mês Eu já tive com outro alguém E não superei Você me fazia tão bem Acreditei Em tudo que você me falou Me enganei Achando que isso era amor Já faz um mês Eu já tive com outro alguém E não suportei Você me fazia tão bem Acreditei Em tudo que você me falou Me enganei Achando que isso era amor Sem te menos DJ William A mídia do momento Hoje vou por um fim Pois decidi que vou te esquecer Até as suas redes sociais eu excluí Pra não ter que te ver Suas fotos com ela ainda te chamando de amor O quanto machucou O quanto machucou Arrependida estou Ter acreditado nessas suas palavras Já faz um mês Eu já tive com outro alguém E não superei Você me fazia tão bem Acreditei Em tudo que você me falou Me enganei Achando que isso era amor Já faz um mês Eu já tive com outro alguém E não superei Você me fazia tão bem Acreditei Em tudo que você me falou Me enganei Achando que isso era amor Do que eu... Me enganei ということ E não me enganei Quinto Tudo começou há muito tempo Eu sempre escondi meus sentimentos Mas hoje eu vim aqui pra te dizer Que eu quero ser bem mais que um amigo pra você Explica porque não tô entendendo Eu sempre te falei nossa amizade vem primeiro Desculpa não quero te ver sofrendo Te amo mas só que não desse jeito Vou deixar o tempo passar e o que for de ser será Mas não vou deixar de te amar Quem sabe um dia Seus sentimentos possam mudar Eu não sei o que te falar Mas prometo não me afastar Não vou deixar o tempo passar Quem sabe um dia Seus sentimentos possam mudar Vou deixar o tempo passar E o que for de ser será Mas não vou deixar de te amar Quem sabe um dia Seus sentimentos possam mudar Eu não sei o que te falar Mas prometo não me afastar Não vou deixar o tempo passar Quem sabe um dia Seus sentimentos possam mudar Seus sentimentos Seus sentimentos DJ William, a mídia do momento Tudo começou há muito tempo Eu sempre escondi meus sentimentos Seus sentimentos Mas hoje eu vim aqui pra te dizer Que eu quero ser bem mais que um amigo pra você Explica porque não tô entendendo Eu sempre te falei nossa amizade vem primeiro Desculpa não quero te ver sofrendo Te amo mas só que não desse jeito Vou deixar o tempo passar E o que for de ser será Mas não vou deixar de te amar Quem sabe um dia Seus sentimentos possam mudar Eu não sei o que te falar Mas prometo não me afastar Não vou deixar o tempo passar Quem sabe um dia Seus sentimentos possam mudar Quem sabe um dia Seus sentimentos possam mudar Vou deixar o tempo passar E o que for de ser será Mas não vou deixar de te amar Quem sabe um dia Seus sentimentos possam mudar Eu não sei o que te falar Mas prometo não me afastar Não vou deixar o tempo passar Quem sabe um dia Seus sentimentos possam mudar Atende aí Escuta aí Só quero um minuto pra falar Eu sei que tá querendo desligar Eu sei que tá querendo desligar Peraí 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 Cê sabe muito bem o que eu tô sentindo Já fazem cinco dias que eu não tô dormindo Pensando no que falar Mas na hora H A voz trava tá um branco só de ouvir tua voz Não fiquei nenhum segundo Sem pensar em nós Não desliga Não desliga Não desliga Não Tenta me entender Você é minha melhor amiga Mas meu coração não quis me obedecer Se você quiser Posso esquecer Que tudo que eu falei contigo Mas nossa amizade Não pode morrer Defende de você DJ William A mídia do momento Sentimento 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 Peraí Cê sabe muito bem o que eu tô sentindo Já fazem cinco dias que eu não tô dormindo Pensando no que falar Mas na hora H A voz trava tá um branco só de ouvir tua voz Não fiquei nenhum segundo Sem pensar em nós Mas na hora H A voz Não desliga Não desliga Não desliga Não Tenta me entender Você é minha melhor amiga Mas meu coração não quis me obedecer Se você quiser Posso esquecer Que tudo que eu falei contigo De tudo que eu falei contigo Mas nossa amizade não pode morrer Não desliga Não Tenta me entender Você é minha melhor amiga Mas meu coração não quis me obedecer Se você quiser Posso esquecer De tudo que eu falei contigo Mas nossa amizade não pode morrer Depende de você DJ William A mídia do momento Na nossa cama Você dizia que me amava e não queria ninguém Ligava a chama Sempre que a gente fazia amor Eu me sentia tão bem Mas de repente você some Não quer me ver Não quer me ver como seu homem Esquece que um dia você teve alguém Que te queria ir além Me disse Eu fiz algo de errado Não posso ser seu namorado É grande o que eu sinto por você Mas não quero mais viver desse passado Se foi embora Se foi embora é porque fez algo de errado Me deixou Depois jogou Depois jogou tudo pro alto Se foi só por prazer Por que não me dizer Que a gente não tinha nem começado Sentimentos 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 Mas de repente você some Não quer me ver como seu homem Esquece que um dia você teve alguém Que te queria ir além Me disse eu fiz algo de errado Não posso ser seu namorado É grande o que eu sinto por você Mas não quero mais viver desse passado Se foi embora é porque fez algo de errado Me deixou, depois jogou tudo pro alto Se foi só por prazer, por que não me dizer Que a gente não tinha nem começado? Se foi embora é porque fez algo de errado Me deixou, depois jogou tudo pro alto Se foi só por prazer, por que não me dizer Que a gente não tinha nem começado Na nossa cama Você me traiu, me iludiu E agora quer voltar Me trocou por outro amor Você só quis me usar E agora arrependida vou Você quer o meu perdão Me desculpa meu amor Mas já tem outra no meu coração Tinha tudo em casa, mas Fui procurar o que nunca faltou Agora estou arrependida E sem o teu amor Fui eu quem perdeu Me perdeu Me perdeu Nem pensou em tudo que a gente passou Me perdeu Tinha tudo em casa e não deu valor Me perdeu Trocou sentimento por uma ilusão Sinto muito, meu amor Sinto muito, meu amor Sei que não mereço nem o seu perdão Sentimentos Tinha tudo em casa e não deu valor Tinha tudo em casa, mas Fui procurar o que nunca faltou Agora estou arrependida E sem o teu amor Fui eu quem perdeu Fui eu quem perdeu Me perdeu Me perdeu Me pensou em tudo que a gente passou Me perdeu Tinha tudo em casa e não deu valor Me perdeu Trocou sentimento por uma ilusão Trocou sentimento por uma ilusão Trocou sentimento por uma ilusão Sinto muito, meu amor Sinto muito, meu amor Sei que não mereço nem o teu perdão Me perdeu Me perdeu Me pensou em tudo que a gente passou Me perdeu Tinha tudo em casa e não deu valor Me perdeu Me perdeu Trocou sentimento por uma ilusão Sinto muito, meu amor Sei que não mereço nem o teu perdão Sinto muito, meu amor Sinto muito, meu amor Sei que não mereço nem o teu perdão Por que você fez isso comigo? Por que você me deu esse castigo? Você não foi um homem pra dar valor E agora tudo terminou Foi mal Eu não pensei naquela hora Fui mal Destruir a nossa história por uma noite fria Eu troquei o meu amor Já não posso mais me arrepender Vou ter que levar a sina de sofrer por você Já não sei mais Se eu posso confiar em você Sai de perto de mim Quero voltar atrás Entenda que quando se ama a gente não traz Por favor Esqueça o meu erro Antes de fazer Você devia pensar primeiro Então sai de perto de mim Me perdoar Me perdoar Eu não quero o fim Viva a sua vida Vou me ver feliz Já não posso mais me arrepender Vou ter que levar a sina de sofrer por você Já não sei mais Já não sei mais Você não sei mais Eu não sei mais Você não sei mais Eu não sei mais Eu não sei mais Eu não sei mais Vou viver feliz Vou viver feliz DJ William A mídia do momento Por que você tá me ligando Por que você tá me ligando a essa hora? São quase duas da manhã com quem se importa Você partiu meu coração Não vem com essa que não tem reconciliação Tá doendo Tô sofrendo Essa má fase vai passar E eu te juro Que eu vou superar Que essa ferida no meu peito Vai cicatrizar Pra te esquecer Vou dar meu jeito Eu vou suportar E você pode até me implorar Não vai ter jeito Eu não vou voltar E essa ferida no meu peito Vai cicatrizar Pra te esquecer Vou dar meu jeito Eu vou suportar E você pode até me implorar Não vai ter jeito Eu não vou voltar Você vai morrer de ligar Sentimentos E a banda bandida Por que você tá me ligando a essa hora? São quase duas da manhã com quem se importa Você partiu meu coração Não vem com essa que não tem reconciliação Tá doendo Tô sofrendo Essa má fase vai passar E eu te juro Que eu vou superar Essa ferida no meu peito Vai cicatrizar Pra te esquecer Vou dar meu jeito Eu vou suportar E você pode até me implorar Não tem mais jeito Eu não vou voltar E essa ferida no meu peito Vai cicatrizar Pra te esquecer Vou dar meu jeito Eu vou suportar E você pode até me implorar Não vai ter jeito Eu não vou voltar Você vai morrer de ligar Sentimentos 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 O mundo da volta E olha onde eu fui parar Na sua boca Se você sente frio O meu corpo vai te agasalhar Sem roupa A gente faz a festa Sem ter hora pra acabar Vem eu infundir Você não vai resistir Calma que eu vou te mostrar Tranca essa porta Deita, deita no colchão Vem que essa noite eu vou te dar carinho Fazendo aquele amor Bem devagarinho Nós dois se amando e se beijando Daquele jeitinho Fazendo aquele amor Bem devagarinho Nós dois se amando e se beijando Daquele jeitinho DJ William A mídia do momento O mundo da volta E olha onde eu fui parar Na sua boca Se você sente frio O meu corpo vai te agasalhar Sem roupa A gente faz a festa Sem ter hora pra acabar Vem eu infundir Você não vai resistir Calma que eu vou te mostrar Tranca essa porta Deita no colchão Vem que essa noite eu vou te dar carinho Fazendo aquele amor Bem devagarinho Nós dois se amando e se beijando Daquele jeitinho Tranca essa porta Deita no colchão Vem que essa noite eu vou te dar carinho Fazendo aquele amor Bem devagarinho Nós dois se amando e se beijando Daquele jeitinho Tranca essa porta Deita no colchão Vem que essa noite eu vou te dar carinho Fazendo aquele amor Fazendo aquele amor Bem devagarinho Nós dois se amando e se beijando Daquele jeitinho Por que que tá errado se tem tudo pra dar certo Por que que a gente não tá perto Nosso amor coleciona tentativas sem sucesso E a solução eu não enxergo Falta paciência E sobra personalidade Quando um vai falar O outro não sabe escutar Nessa hora o sangue ferve E o controle a gente perde Um joga a culpa no outro E terminamos de novo Não tem amor que aguenta Isso não tem A gente tá fazendo mais mal do que bem Acho que eu não dou certo com ninguém Desse problema cê sofre também Não tem amor que aguenta Isso não tem A gente tá fazendo mais mal do que bem Acho que eu não dou certo com ninguém Desse problema cê sofre também Sentimentos 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 DJ William A mídia do momento Falta paciência E sobra personalidade Quando um vai falar O outro não sabe escutar Nessa hora o sangue ferve E o controle a gente perde Um joga a culpa no outro E terminamos de novo Não tem amor que aguenta Isso não tem A gente tá fazendo mais mal do que bem Acho que eu não dou certo com ninguém Desse problema cê sofre também Sentimentos Sentimentos M.C. Rizinho na voz Entendeu ou não entendeu Minha vida não é a mesma Nem consigo trabalhar É um tormento Quando eu paro pra pensar Hoje saí com os amigos Achei que ia superar Aí ela apareceu com as amigas no mesmo bar Não superei Não Não superei Não Saudade bateu Vem machucando o coração Não superei Não Não superei Não Saudade bateu Vem machucando o coração Sem você desandei na vida Tô cheio de ferida Que não quer mais cicatrizar Já te falei Sem você não dá Não superei Não Não superei Não Saudade bateu Vem machucando o coração DJ William A mídia do momento Minha vida não é a mesma Nem consigo trabalhar É um tormento Quando eu paro pra pensar Hoje saí com os amigos Achei que ia superar Aí ela apareceu com as amigas no mesmo bar Não superei Não Não superei Não Saudade bateu Vem machucando o coração Não superei Não 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 superei Não Saudade bateu Vem machucando o coração Sem você desandei na vida Tô cheio de ferida Que não quer mais cicatrizar Já te falei Já te falei Sem você não dá Não superei Não 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 superei Não Saudade bateu Vem machucando o coração Ela é o Léo Gago Sentimentos E o Barão Chega aí meus parceiros Eu preciso conversar Nunca imaginei que um dia pudesse chorar Ela bagunçou tudo dentro do meu coração Os planos que eu fiz para nós dois foi tudo em vão Amigo estamos aqui pode aliviar o coração Sempre pode confiar em nós Fiz a bapa porque somos irmãos Já sabia eu te avisei você não quis saber Te deixei a vontade que era pra você ver Ela não quer nada sério com ninguém Só fez assim pra me fazer de refém E tô caído na dela O que eu faço pra esquecer essa mulher? Não tenho mais para quem leva o café na cama Ainda sinto o cheiro dela nos liçóis É tão ruim quando a gente se entrega a quem ama A vida é assim mas tenta superar Sai dessa vete e esquece essa mulher Parte pra outra para de se humilhar Porque te ver sofrendo é tudo o que ela quer Chega aí meus parceiros eu preciso conversar Nunca imaginei que um dia pudesse chorar Ela bagunçou tudo dentro do meu coração Os planos que eu fiz para nós dois foi tudo em vão Amigo estamos aqui pode aliviar o coração Sempre pode confiar em nós Fiz a bapa porque somos irmãos Já sabia eu te avisei você não quis saber Te deixei a vontade que era pra você ver Ela não quer nada sério com ninguém Só fez assim pra me fazer de refém E não caiu na dela O que eu faço pra esquecer essa mulher? Não tenho mais para quem leva o café na cama Ainda sinto o cheiro dela nos liçóis É tão ruim quando a gente se entrega a quem ama A vida é assim mas tenta superar Sai dessa vete e esquece essa mulher Parte pra outra para de se humilhar Porque te ver sofrendo é tudo que ela quer